Primeiramente, obrigado, satisfação estar aqui, imensa, nesse clube gigantesco que é o Inter, essa torcida maravilhosa que sempre loja o estádio, uma oportunidade muito boa, para mim um elenco muito qualificado, acho que a gente tem tudo para fazer um belo ano e eu estou muito feliz de fazer parte disso. Conheci alguns companheiros, conhecia só de jogar contra, hoje fazer parte de jogar do lado, como eu falei, é um elenco muito qualificado, a gente tem tudo para fazer um belo ano, conheci o treinador, que me passou bastante confiança, acho que isso é o mais importante, para que possamos dar o nosso melhor, desempenhar ao máximo dentro de campo, como eu falei, temos tudo para ter um grande ano. Ganhar títulos, acho que o mais importante é começar o ano bem, já começa pelo estadual, que é onde nos dá confiança, é ganhar o Grenal, é fazer gol em clássico, para que possamos dar uma sequência durante o ano e fazer uma bela temporada. Alô, trecedor colorado, estamos juntos, feliz por fazer parte desse time, eu não vejo a hora de contar com vocês aqui no estádio, poder fazer gol e comemorar com vocês. Valeu, grande abraço!